Olá, a presidenta Dima Rousseff está em Lima, no Peru, onde participa hoje da terceira cúpula América do Sul, países árabes. O tema da reunião dos chefes de Estado e de governo é uma cultura de paz, inclusão e desenvolvimento. De Lima, a repórter Daniela Almeida tem as informações. O Ministério da Cultura do Peru é a sede da terceira cúpula América do Sul, países árabes, que acontece nesta segunda e terça-feira aqui em Lima. O trânsito para veículos nesta região já está fechado e o policiamento é intenso. O encontro acontece paralelamente ao fórum de empresários das duas regiões. Cerca de 700 empresários vão buscar oportunidades comerciais e também de cooperação mútua. Neste domingo também aconteceu um encontro entre ministros das relações exteriores dos países participantes. Os chanceleres discutem, afinam também os temas que vão compor a declaração de Lima, que deve ser assinada nesta terça-feira pelos chefes de Estado e de governo. Entre eles está a presidenta Dilma Rousseff. Este documento vai trazer uma agenda de cooperação em temas econômicos, sociais, culturais e também de preservação do meio ambiente. De Lima, no Peru, Daniela Almeida. A reunião dos chefes de Estado e de governo está prevista para as 10h45 da manhã pelo horário de Brasília e a NBR vai transmitir ao vivo de Lima, no Peru, o discurso da presidenta Dilma Rousseff na terceira cúpula América do Sul, países árabes. Continue na NBR, a TV do governo federal.